A Miraldino completa hoje 80 anos e, como sempre, continuamos apostados nos equipamentos agrícolas, no apoio e na atenção ao nosso cliente, que é fundamental. Portanto, há uma mensagem que eu quero deixar muito clara a todos os nossos clientes e amigos, a todos aqueles que eventualmente não o são, com a esperança de que o possam ser no futuro, é que há um conjunto de fatores que leva, naturalmente, a Miraldino a ser líder do mercado. Olá, cá estamos. Esta semana venho falar-vos um pouco de azeite. Tenho aqui atrás de mim uma oliveira da variedade de Arpequina, que está, não sei se dá para perceber nas imagens, mas está carregada, tem boa azeitona, adiantada, emboçã e isto, no fundo, é o que se passa um pouco por todo, pelo menos por todo o Alentejo. Não arrisco falar no resto do território, mas no Alentejo, que é a região maior produtora do nosso país, a situação é interessante. Existe a esperança de uma campanha muito forte, forte, pelo menos. E o que é que temos sabido, o que é que tenho de sabido, para vos transmitir, nos últimos tempos, sobre o setor do azeite? Portanto, saíram notícias no jornal, em alguns jornais nacionais, com muita tiragem, sobre uma descida de preços, mais ou menos marcada por decreto para outubro. Estas coisas, enfim, são o que são, os consumos do azeite, como todos sabem, com o preço que temos tido, há cerca de dois anos, de um ano para cá, os consumos reduziram bastante. O fenómeno aconteceu em toda a Europa e, se calhar, em todo o mundo, e o que é facto é que o setor tem passado por momentos difíceis. Entretanto, podem perguntar, momentos difíceis, mas com o azeite tão caro? Pois é, que o azeite deixou de se vender e, então, ele vale muito no pulo red, na bolsa, na bolsa, se consultarmos, está muito alto, só que os negócios não se fazem, vão-se fazendo a conta gotas. E os produtores precisam de ter a tesouraria abastecida para continuar a tratar dos olivais, continuar a regar, continuar a pulverizar, comprar gás óleo, pagar aos funcionários e é preciso haver dinheiro. E, enfim, a coisa empurrou um pouco e, neste momento, a tendência dos preços é para uma ligeira descida, neste momento, poderá ser maior, não sabemos como é que se vai comportar. Há um fator importante aqui, que é o regresso da Turquia aos mercados internacionais, que, enfim, por questões sociais, tinham proibido a exportação de azeite, mas, entretanto, por pressão financeira do próprio Estado turco, houve ordem para voltar a vender azeite e isso fez, no fundo, digamos, inundar o mercado de propostas de venda e isso está a fazer, de facto, baixar um pouco o azeite. No meio deste cenário surge aqui um novo fator que é uma nova análise que, pronto, grandes grupos estão a exigir às cooperativas e aos embaladores, enfim, vai passar a ser comum fazer a análise do Mosh Moa. Isto é um termo técnico que, no fundo, significa a detecção, uma análise que procura detetar resíduos, de óleo mineral, no fundo, óleo das máquinas, dos tratores, de toda a maquinaria, e resíduos de borracha. Portanto, algumas borrachas não são vidradas, digamos assim, desfazem-se, vão-se desfazendo, não é? Com o desgaste e essas micropartículas entram, poderão, eventualmente, chegar ao azeite e alguém se lembrou de fazer essa pesquisa, que é mais um parâmetro que é pesquisado nos azeites. Portanto, azeites com presença de Mosh Moa passam a não ter mercado ou, enfim, ter que arranjar outras colocações. Está-se a exigir a substituição dos óleos das máquinas, portanto, óleos de máquinas de vibrar, de tratores, por aí fora, enfim, isto pode afetar muita coisa, inclusivamente as máquinas dos lagares, e as borrachas, toda essa maquinaria que entra em contato com a azeitona, poderão, fala-se, terão que ser substituídas por, enfim, equipamentos com as novas especificações, portanto, óleos de origem alimentar, borrachas vidradas que não se desfazem, portanto, tudo isto implica investimento, mais um investimento para os, neste caso, para os agricultores, para os produtores. Vamos ver como é que o setor consegue lidar com isto, por um lado, pede-se que os preços do azeite baixem, por outro lado, aumenta-se o nível de exigência, vamos ver em que ponto é que tudo isto vai ficar, esperemos que venha uma boa campanha com quantidades suficientes para suportar alguma coisa deste esforço adicional. Muito obrigado.